Com o novo evento de Páscoa, a fruta começou a spawnar a cada 25 minutos. Então, eu decidi upar do level 1 aos 700, usando somente frutas que o rastreador do evento mandar. Isso vai parecer mentira de tão bizarro que é. E o que aconteceu, Nicos? Eu criei minha conta, Nicoelho, vocês podem ver aqui pelo nomezinho. E de primeira, eu caí de mim aqui no evento de Páscoa. Cara, qual a possibilidade? Qual a chance disso acontecer? Só vou agradecer, mas agora eu tenho que esperar 25 minutos, entrar com a minha outra conta, pra ir pegar minha fruta, pra depois voltar tudo e ficar tudo certo. A primeira fruta ficou aqui no Coliseu, então já vamos pegar ela aqui, bora descobrir qual a fruta é. Pegando ela, é a fruta do giro. Caraca, eu vou ter que upar com essa fruta, meu Deus do céu! Já vamos logo comer ela aqui, vou começar a upar, porque eu só vou ter 25 minutos até a próxima fruta spawnar. Depois que as duas frutas spawnarem, eu vou reiniciar o servidor, e esse loop vai começar novamente. Cara, isso daqui vai dar um baita trabalho, e ao mesmo tempo não, porque quando eu consigo uma fruta boa, eu vou ter que aproveitar ao máximo. Então, eu só vou ficar sempre guardando XP. Ah, o que eu vou fazer, é que eu tenho que usar a fruta pra upar. Porém, eu só vou clicar nesses daqui, só pra conseguir juntar e upar um pouquinho mais rápido, porque ninguém merece. O bom que essa fruta, pelo menos, é dano em área, então não vai ser tão ruim assim. Agora eu só vou ter que ser esperto, né? Eu acabei reparando que ela não está dando tanto dano assim, e também, ela demora um pouquinho pra habilidade dela voltar. Tipo, aqui tem o que? 5 NPCs, e eu só dei 135 de dano, pelo que eu vi. Então, ó, e ela tá demorando bastante. Pra uma primeira habilidade, pra uma fruta não tão rara assim, eu tô achando que tá demorando até demais. Mas calma aí, ó. Ah, os outros já estão com pouca vida. No próximo ataque, eu já consigo finalizar. Com a primeira missão concluída, conseguimos level 5. Porém, eu só vou sair daqui quando eu pegar level 10 ou 15. Provavelmente, quando eu pegar level 15. Eu ia pegar level 15, porém, isso daqui tá demorando muito, muito mesmo. Ah, eu esqueci de upar a minha fruta também, né? Nossa, como eu fui burro agora. Calma aí, deixa eu vir aqui, ó. Colocar 25 pontos, coloca aqui, pronto. Agora eu acho que vai facilitar. Calma aí, eu acabei trocando lá do combate. Aqui, ó, esses batinhos aqui, batem outro aqui. Bora ver se vai melhorar, né? É o que eu espero. Todos reunidos, você segura aqui agora. Bora ver, calma aí. Ó, já deu bem mais dano. Caraca, já deu muito, muito mais dano. Ah, é porque eu tava sendo burro mesmo. Por isso que tava demorando. Já estou ouvindo aqui o panaria do Mamaco. Não utilizei código de WXP por enquanto, porque eu vou utilizar em momentos estratégicos. E minha única dúvida, por enquanto, é quando eu pegar a Buda, se eu pegar a Buda no caso, se eu vou poder utilizar o estilo de luta. Porque, sinceramente, utilizar só a Buda é quase impossível de upar você aqui logo de começo. Se você utilizar o soco, aí sim. Porém, sim, o soco acaba se tornando muito complicado. Agora eu vou enfrentar o Gorila. A única coisa ruim é que eu tenho que derrotar 8. E aqui só tem 4. Então eu vou ter que derrotar ele duas vezes. E também eu não estou dando tanto dano assim quanto eu imaginei que eu acabaria dando. Então acaba complicando mais ainda, cara. Olha pra isso. Eu vou ter que utilizar, sei lá, minha habilidade 3 ou 4 vezes. Só pra conseguir derrotar esse de aqui. Aí depois eu vou ter que esperar de novo e desrespawnar e que eu conseguir derrotar. Vai ser uma complicação só. Não vejo a hora de pegar a próxima fruta. Agora eu vou enfrentar o Rei Gorila. E pelo cálculo que eu fiz, assim que eu terminar de derrotar ele, falta exatamente agora 3 minutos pra eu conseguir pegar a próxima fruta. Pra próxima fruta ser spawnada. É, eu não consigo patentar sim. E eu prometo pra vocês, eu realmente tô upando. É porque isso daqui é muito demorado mesmo. E cara, eu só vou liberar o voo. É a próxima habilidade. E o voo dela não dá dano. Então é mais complicado ainda. Tipo, talvez se eu tivesse um level um pouquinho maior e os NPCs dessem um pouquinho mais de maestria, talvez ela seria um pouquinho melhor. Porém aqui logo no começo, essa habilidade demora muito pra voltar comparado a outras, pelo menos que eu me lembre. E ela não tá sendo tão efetiva. A única coisa boa em si dela, que é o dano em área. Isso daí já ajuda muito. Agora, tamo na última habilidade. É só pra vir aqui e finalizar ele, né? Finalizamos a próxima fruta. Já deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ainda não spawnou. Porém, só tem 1 minuto e 30 segundos até ela spawnar. Então, sinceramente, eu não consigo nem concluir uma missão. Vou esperar que é a melhor coisa que eu faço. A fruta tá aqui em Skype. Eu não vou mentir. Eu demorei muito pra encontrar. Se vir outra giro, eu vou ficar triste. Eu vou ficar muito triste. Uma fumaça. Pelo menos é uma logia. Já vai ser um grande avanço. A minha magnífica fruta está aqui e eu tenho 25 minutos pra começar a upar com ela. Vai ser fácil? Nem um pouquinho. Mas dá pra gente fazer essa missão aí impossível. Talvez eu utilize até um código. Por que, Nicos? Porque a primeira habilidade ela pega em área e o voo dela... É o voo... Nossa, eu não tenho um voo dela? Ué, como é? A bombardeio de fumaça. Eu acho que esse bombardeio de fumaça é o voo. Só que eu não tô lembrado agora. Porém, a primeira habilidade é sinistra. Tombe! Vai... Caraca, 107 de dano e ela não demora tanto assim pra voltar. Tá vendo? Comparada a outra, a outra tava demorando muito. Não sei por qual motivo. Mas só do que, né? A fumaça já vai ser um pouquinho melhor. A única coisa complicada pra eu pegar agora é mais fria. Porém, como eu vou pra ilha do bug daqui a pouco, eu acho que vai facilitar um pouco. Já vou começar a upar aqui com a fumata. E outra coisa, já desbloqueei o próximo ataque. Então isso daqui já vai ser muito bom. Só pra vocês terem uma noção aqui, ó. Provavelmente eu já não leve dano. Porém, isso daí não é o que mais influencia. O que mais vai influenciar é isso, ó. Se eu segurar aqui, utilizar a primeira habilidade e depois sair voando... Ai, nossa, eu fui acertado, fiz tudo errado. Eu esqueci que eu tenho que ficar mirando pra cima pro ataque pegar corretamente. Mas aqui, ó. Toda vez que a habilidade voltar, eu utilizo ela. Depois eu venho aqui com voa e só fico fazendo isso, ó. É literalmente isso. Vai ficar rodinhando que nem louco aqui, ó. E vai dando dano. A única coisa ruim é que faz um barulho gigantesco. Sinceramente, a Smoke tá mais apelando do que eu imaginei. Vou até utilizar um código aqui pra aproveitar ela ao máximo. E assim que esse código acabar, quer dizer que o meu tempo já acabou. Ô, tristeza. Cara, não tenho um minuto de paz. Já vou ter que trocar de fruta de novo. Cara, 25 minutos só com uma fruta é muito, muito pouco tempo. Mas não vou reclamar também, não. Porque assim que eu consigo uma fruta dar braba. Olha isso, cara. Olha como tá sendo rápido o paz de Smoke. Pro derrotar o Buggy com isso daqui vai ser um instante. Eu só não sei se eu vou derrotar lá os Brutamontes porque eles são level 40. Não sei se vale realmente a pena. Só pra vocês terem uma noção de quão rápido isso daqui tá, eu já posso enfrentar lá os Brutamontes. Porém, eu não vou enfrentar agora. Depois dessa missão aqui, eu vou enfrentar ele só pra saber como é que vai ficar. Mas por enquanto, eu vou ficar só nesse Jack mesmo. E uma coisa que eu vou acabar tendo que fazer é upar um pouquinho da minha energia. Pelo simples motivo porque eu utilizo todas essas habilidades e eu praticamente eu fico sem energia. Então quando eu liberar a próxima habilidade, eu vou utilizar tudo e depois eu vou ficar sem energia e eu vou ficar esperando toda hora a minha energia voltar. Esse daqui vai ser um breve teste. Bora ver como eles vão acabar se saindo, se eu vou acabar dando muito dano. Como eu não preciso chegar próximo deles e meu dano é em área, provavelmente possa valer a pena. Porém, não tenho certeza ainda. Tipo, agora derrotei. Aí eu vou voltar naquele e depois vou derrotar mais três. A única coisa ruim é que fica muito distante um com o outro. Eu tenho que fazer a comparação entre o XP. Talvez o XP tenha valido a pena. Eu consegui três levels, porém demorou muito. Provavelmente eu fico upando nos piratas mesmo até pegar level suficiente para enfrentar o bug. Agora eu irei enfrentar o bug e eu creio que não vai ser tão complicado assim. Até que vai ser um pouquinho fácil. Eu venho aqui, ó. Eu fiz a primeira habilidade, depois eu fiz a próxima, já deu um baita dano e agora eu vou ficar voando. É, realmente. Vai ter mais fácil do que eu imaginei. Quando eu falei que seria fácil, foi mais fácil do que eu imaginei. Agora a gente só vem aqui, finaliza rapidamente, ganhou um, dois, três, quatro e já posso ir para a próxima ilha. Maravilha. Tá certo. O código acabou de acabar. Vai acabar agora um segundo. Finalizou. Eu só consegui pegar level 84 e a próxima fruta já vai spawnar daqui a um minuto. Então não vou nem mais concluir nenhuma missão porque daqui a pouco já acaba. A próxima fruta já apareceu e por algum motivo ela apareceu bem próximo daqui. Eu estava aqui porque eu tinha girado uma fruta e eu já tinha ficado e esperado. E a próxima fruta vai ser qual? Por favor, que seja... Ué, eu não consigo pegar. Ai, fruta da mola, cara. A fruta da mola, nem para ser uma logia. Outra coisa que eu acabei esquecendo é que lançou um código e com esse código a gente consegue uma hora de dobro de XP. Ai, eu armazenei sem querer. Ainda bem que dá para desarmazenar. Eu consigo uma hora de dobro de XP. E o que você vai fazer, Nicos? Eu vou usar todos os códigos. Não vou usar todos de uma vez. Porém, em cada ilha aqui, tipo agora, eu vou usar mais um código e no próximo eu vou usar mais um código e assim por diante. Porque até eu pegar level 700 eu já vou ter conseguido utilizar tudo. Tipo agora, utilizei mais um e vou upar. Nicos, você vai perder 5 minutos quando for para a próxima ilha, quando for para a ilha do gelo. Não tem problema. Eu acho que não tem, né? Uma coisa ruim dessa fruta dando tanto dano assim e ela demora também para voltar. Nossa, eu estou lascado de upar com essa fruta. Uma vantagem que eu ainda estou tendo que vai começar a complicar depois quando eu pegar, sei lá, uma revive é porque essa daqui também dá dano em área. Então, é um ponto positivo. Apesar que, mesmo assim, é muito demorado e eu não estou com muita vida. Então, não posso ficar levando hit à toa. Já comecei a upar aqui, né? Já comecei, não. Já cheguei aqui na ilha do gelo que é onde eu tenho que upar. Vou comprar o hack do armamento. Nicos, você não vai utilizar o estilo de luta. Então, não faz diferença. De certa forma, sim. Porém, não completamente. E como assim, Nicos? Pelo que eu me lembre, o hack do armamento ele também te ajuda a você levar menos dano. Aure aqui, ó. Então, quando um soco for atingido eu vou levar menos dano do que o normal. Por esse motivo, eu vou estar comprando outra que é 100 mil e o outro, eu acho que é 25, né? Não, o outro é só 10. Dá para comprar antes de eu sair dessa ilha. A próxima fruta está aqui para o Coliseu no mesmo local que a gente já pegou nesse vídeo. Porém, eu quero que seja uma light eu quero que seja uma fruta logueia. Por quê, Nicos? Porque eu já não aguento mais o pacote da fruta, cara. É muito, muito... Ah, tá de brincadeira, cara. Esse vídeo vai ser impossível de eu pegar level 700. Eu tenho quase certeza que quando eu pegar uma fruta logueia eu vou estar lá na ilha do vulcão aí não vai fazer diferença nenhuma. Assim que eu pegar uma light, uma ice eu vou pá tanto, vou pá tanto vou pegar coisa de 200 levels em 25 minutos. As frutas estão sendo ruim? Com toda certeza. Porém, o que eu não posso reclamar é que só está vindo fruta individual. Como assim, individual? Só acerta um por vez. Aqui, acerta em área. Acerta. Taca para longe? Taca para longe. Porém, acerta em área. Já é uma coisa positiva. Por incrível que pareça eu concluí a missão. Demorou muito? Demorou. E outra coisa que eu já estava esquecendo era de reiniciar o servidor e eu também já posso vir aqui comprar esse daqui que custa 100 mil. É, esse daqui. Então já compramos o hack do armamento o pulo instantâneo e o pulo duplo. Agora já estou enfrentando o Yeti ele já está com pouca vida. Deixei de deixar ele com pouca vida e mostrar para vocês porque sinceramente eu deixei ele com muita vida e ficar enfrentando ele com vocês. Só ia demorar só ia ficar em enrolação, né? Então eu não quero isso. Toma que me avisei. Pronto. Eu prometo para vocês é muito demorado o pack disso daqui. Principalmente quando eu só tinha uma habilidade liberada. Porque, cara, vocês não estão entendendo o quão demorado isso daqui era. Nossa, para quem está upando, quem é iniciante e não sabe o que fazer up com o estilo de luta. Se você não conseguir uma fruta logia só up com o estilo de luta. Se você conseguir uma light, uma buda e uma ice a light e ice você pode utilizar a fruta. A buda você utiliza o estilo de luta ainda. Você só se transforma. Porque, sinceramente... Nossa, isso daqui é muito, muito demorado. Não vejo a hora de pegar a próxima fruta. Agora eu estou upando aqui na Marina Ford. Não sei como é que fala o nome dessa ilha aqui não e vou continuar upando. Aqui eu não vou utilizar o código não porque, sinceramente, falta muito pouco tempo para a próxima fruta aparecer. Então eu vou só esperar um pouquinho ou esperar a fruta aparecer e finalmente trocar essa aquilo. Porque, sinceramente, essa aquilo aqui é ruim, viu? Ô, frutinha ruim! A próxima fruta já foi spawnada e eu espero que esta seja uma maravilha. Fruta do giro, cara. Tá de brincadeira com a minha cara. Eu prometo para vocês. Eu já não aguento mais essas frutas, cara. Só está vindo fruta ruim. É uma pior que a outra. Meu Deus do céu! Por favor, me lembrem de não ficar fazendo toda hora esse desafio. Porque o desafiozinho difícil. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu também já estou gravando um outro vídeo. É, exatamente. a gente não para nunca. E também é de ficar upando. Vai sair para vocês de 1.500 até o 2.450 e depois vai sair do level 1 até o 2.450 e vai sair esse agora que é do level 1 aos 700. Outra coisa, já deixa eu pegar mais um código. Eu vou utilizar o código aqui com vocês porque caso alguns de vocês nunca tenham utilizado, vocês podem utilizar. É esse daqui, ó. Pronto, utilizamos mais 20 minutinhos e vamos continuar upando. Com um level suficiente, vamos enfrentar esse almirante aqui da Triple Katana. Só tem um pequeno problema. Eu vou mostrar para vocês o quão difícil é para derrotar um único boss NPC ou tanto faz. Não só a demora que leva para a habilidade voltar, como o dano que ela acaba dando também. Querendo ou não, 400 de dano não é lá grande coisa, né? Ah, Nikos, você está com pouco ponto pado. Concordo. Porém, poderia dar um pouco mais de dano. Olha a demora para voltar. Eu só consigo utilizar a segunda habilidade que causa dano com 50 de maestria. Cara, isso daqui está horrível. Está um horror só. provavelmente mais uma habilidade eu já consigo derrotar. E para assistir a noção, quando eu pego fruta ruim como aquilo, a giro e proteger desse estilo, eu já nem me arrisco tanto a ficar altos em algumas coisas, a ficar solpando. Eu já coloco alguma coisa para assistir, porque eu sei que eu não vou conseguir. Agora, quando veio a fumaça, quando veio uma light, fruta nesse estilo, aí sim, podem ter certeza. Eu vou para direto, vou para tão rápido, tão rápido, que eu vou pegar level 700 só com uma fruta em 25 minutos. Pelo que tudo indica, está aqui na Ilha da Prisão. Eu espero que esteja, deixa eu ver aqui. Ah, tá ali, eu já consegui ver. Por favor, só seja uma fruta logia. Não precisa nem ser uma ice ou uma light, só uma fruta logia. Ih, escuridão, tá? Já alguma coisa melhor. Eu acho, a única coisa ruim é que eu não tenho muita habilidade, porém, isso daí eu resolvo. Vamos lá, e eu acho que pelo fato de ser uma logia, já vai ser uma baita, uma baita ajuda. Porém, eu não sei, é, o dano dela é em área. Agora, a única coisa ruim é que 40 de maestria para eu liberar a próxima habilidade e eu só tenho uma por enquanto. É, esse daqui vai ser o único problema por enquanto. E só falta eu pegar um level que eu posso ir para a próxima ilha. Vou começar a upar agora aqui no skype, porém, eu não acho que vai ser nada fácil. Esse daqui, se eu não me engano, é o daqui de baixo. Toda vez que eu finalizar uma missão, eu vou reiniciar, apertar aqui na casinha para não precisar ficar subindo toda hora essa escada. E deixa eu ver, ah, minha logia já está funcionando. Então, já é um ponto positivo, né? Agora, deixa eu vir aqui, clica em um, clica em outro, clica naquele e assim a gente vai. Meu Deus do céu, esse daqui vai ser tão difícil, poderia facilitar um pouquinho mais para mim, Black Streets. Uma coisa que eu quero testar é que esse meu x, eu sei que ele pega o indivíduo e fica tum, fazendo barulho. Só que ele pega em área ou só pega um? Deixa eu ver aqui, pega em área, ô maravilha, a única coisa ruim é que vai tacar todo mundo para um lado, né? É, todo mundo sai voando, essa é a única parte ruim. Mas tirando isso, a gente desenrola. Com muita alegria, eu vou me dizer, cara, uma logia faz completamente a diferença. Como assim, eu já deveria um próximo ataque, eu lá estou upando tranquilamente, eu faço minha missãozinha tranquila. Cara, não tinha coisa melhor, foi a melhor coisa que acontecia foi ver uma logia, que a próxima, seja uma próxima logia também. Não precisa nem ser uma light, nem precisa ser uma ice. Sendo uma logia, para mim já está super boa. A próxima fruta já expandou, não demorou tanto tempo assim e, cara, não, calma aí, tá, tá para cá de novo na Ilha do Gelo, no mesmo local, é impressão minha, por favor, que só não seja a mesma fruta que estava aqui, que foi a giro, por favor, por favor, a, nossa, veio a do gelo, eu vou upar tanto, mas vou upar, nossa, vocês não estão, vocês não estão entendendo o tanto que eu vou upar, vocês não estão entendendo a minha felicidade, eu já anotei aqui no chat o level que eu estou atualmente e vocês vão ver a diferença, eu já vou colocar um outro código aqui, já para eu conseguir upar, então quando faltar 5 minutos de outro código, quer dizer que eu já consegui pegar minha próxima fruta. Ó, memorizem isso, eu vou upar tanto, mais tanto, mais tanto, que vocês não estão entendendo aproveitar ao máximo. Eu tive que reiniciar o servidor porque eu tinha esquecido que já tinha aparecido duas frutas, se eu não me engano, agora eu me perdi, aí para como eu não tinha certeza eu preferi reiniciar o servidor e cara, olha o quão apelão isso daqui é, eu só derrotei 4 NPCs, eu já peguei muita maestria, é muito fácil de derrotar, eu não preciso nem juntar os 5, antes com a Dark eu juntava os 5, eu juntava os 4, depois eu começava a dar dano e depois finalizava, só para vocês terem uma noção de o quão complicado era. Aqui eu só grudo, finalizo, acabou, aperto na casinha, volto para o local da missão, pego a minha missão e vou ficar upando tranquilamente. Cara, vocês vão ver. Nossa, eu nunca fiquei tão feliz de pegar uma fruta. Com grande felicidade, eu venho dizer que agora eu estou upando aqui na ilha da prisão e eu acho que não vai ser tão difícil assim, eu já peguei também o efeito logueia porque eu tive certeza de pegar, se eu não me engano, estou 4 leves de diferença, 4 é 5, não, acho que é 4, deixa eu ver aqui, e realmente já não levo dano e vai ser bem tranquilo de upar que como eu estou de logueia e a minha fruta já dá muito dano e eu consigo bater com a minha fruta, vai ser fácil, fácil. Já consigo pegar a missão para derrotar os próximos inimigos aqui e tem um problema, daqui a pouco eu vou precisar sair durante um tempinho, então eu não sei se eu vou conseguir aproveitar o tempo máximo, cara. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, na minha outra conta, ainda não spawnou a fruta, então vou aproveitar o máximo possível aqui e eu acho que eu já estou aqui, aproveitei bem, eu estava o que, level 1.700, não, 1.700 e 3, ah, eu reiniciei o servidor, não vai aparecer, mas eu acho que estava 173, se eu não me engano, então eu acho que eu estou aproveitando bem. E antes de eu precisar sair e aproveitar o máximo possível, vamos aqui, então eu já utilizo, ah, eu perdi energia, cara, e olha que eu upei bastante minha energia, deixa eu só upar mais um pouquinho aqui, vou gastar tudo mesmo, tem problema não, gastamos, não foi literalmente tudo, mas foi quase tudo, vai, agora vem aqui e utiliza um outro, sinceramente, ah, isso é brabo, viu, ah, isso é muito brabo, se ela tivesse um voo, ela seria a melhor fruta, eu acho que ela seria melhor do que a Light, eu acho, né, vale a opinião também, porque particularmente para derrotar a boss, ele deixa paralisado, e assim por diante, então eu particularmente considero uma fruta muito forte, talvez, a fruta ainda não spawnou, cara, ai, ai, será que eu aproveito esses 5 minutos ainda que eu tenho, eu não sei se eu vou conseguir aproveitar, eu precisava sair agora, mas a fruta pode spawnar a qualquer momento, eu decidi aproveitar meu dobro de XP aqui, enquanto eu não consigo minha fruta, e o que eu estou achando estranho, é que a fruta ainda não spawnou, por algum motivo, não, assim que eu peguei a Ice, eu rendeceu o servidor, então já era para ter aparecido a minha fruta, por que será que não apareceu, eu estou ficando um pouco nervoso, eu estou ficando com medo na verdade, porque é para aproveitar o máximo que pode, eu ainda tenho um minuto aqui, dá para derrotar mais um boss, depois acaba, mas minha fruta em si, já era para ter spawnado, eu vou ter que, nossa, vou ter que reiniciar o servidor de novo, e esperar a fruta aparecer, acho que vai ser uma opção pelo jeito, aí, aí me complica, aí deixa a situação triste para o meu lado, estou bem aqui agora, bora finalizar ele rapidão, só para ganhar um pouquinho de XP, eu acho que 3 de XP, eu consigo, 3 de XP, 3 levels eu consigo ganhar, 1, 2, 3, é, 3 e meio, foi melhor do que imaginei ainda, vai parecer brincadeira, mas eu acabei de derrotar o boss, e a fruta já spawnou, agora eu só tenho que saber, para qual direção ela está, provavelmente ela está ali na ilha da areia, na ilha do deserto, eu espero né, realmente estava para cá, agora bora ver qual é essa nossa magnífica fruta, e por favor, outra logia, outra logia, pega, pega, e uma fruta da mola, caraca, de novo, voltamos para essa fruta, e sem muita escolha, adeus Ice, você foi muito bom cara, foi muito bom, enquanto você durou, ai meu Deus do céu, vou ter que perder essa fruta, nem acredito cara, ai voltamos para a mola, pelo menos aqui, eu acho que eu consigo pegar a próxima habilidade, que é essa canhão de mola, eu espero que eu consiga né, ai cara, eu não estou nem acreditando, eu sinceramente, eu não estou mais derrotando esses daqui, eu só estou derrotando esses daqui, por que Nicos, porque esse daqui fica bem mais próximo um do outro, e eu acho que é um pouco mais fácil para derrotar, dá para eu reunir os 3, depois derrotar os 3, depois eu reúno aqueles 2, e derroto os 2, aí depois eu volto para cá, e assim vai, nesse momento, olha que eu irei enfrentar sim, o Cisney, vai demorar, vai demorar muito, e o servidor está lagado, ainda por cima, ainda por cima, meu Deus do céu, e daqui vai ser uma demora só, ô tristeza, a vida do pobre não é fácil, por que é tão difícil derrotar um boss, é simplesmente um boss, é só você chegar lá, finalizar e pronto, calma, meu Deus, eu não estava com a missão, eu tirei a missão sem querer, não, 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 eu não acredito nisso, eu perdi quanto, ai, 1.600.000, cara, eu ia upar muito, eu ia upar coisa de 6 levels, 5, nossa, não, 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 já estou upando aqui no coliseu, e aqui demora, mas demora, cara, eu juro para vocês, eu só queria uma lightzinha, uma alugia, uma buda, cara, quando eu ganhar uma buda, eu já vou resetar meus status logo, vou colocar tudo em soco, e vou sair, nossa, eu só quero, a única coisa ruim, é que a alugia tem que ser a próxima fruta, por que se for na ilha do vulcão, ai complicou tudo, se eu ganhar uma buda agora, vai ser a melhor coisa que vai acontecer, porém, a chance de eu ganhar uma buda, é praticamente zero, então, eu já não sei mais o que eu espero, se a coisa é boa, se a coisa é ruim, eu só estou desejando alguma coisa, cara, nossa, isso daqui vai, você não está entendendo o tanto, que eu estou sofrendo, a próxima fruta finalmente apareceu, e foi nesse local aqui, já vamos pegar ela, e vai ser o que, uma light, uma corte, é, pelo menos para espadachim, vai servir, então, eu espero que a ajuda de alguma coisa, vamos lá, pega aqui a nossa fruta corte, e come ela, o único problema, é que esses daqui não usam espadachim, deixa eu ver se esses daqui, acabam utilizando, deixa eu dar uma, não, também não usa, então, só vai servir realmente, lá na ilha do vulcão, lá na ilha do vulcão, realmente vai servir muito bem para mim, por incrível que pareça, eu gostei mais da chopp, do que eu imaginei, olha, olha como que dá para você fazer, você vem aqui, utiliza, ah, fiz errado, é para primeiro ter utilizado o Z, para depois ter utilizado isso, mesmo assim, é só utilizar as três habilidades, você acertar todas, e você consegue finalizar, então, para mim, por enquanto, está sendo um, pode ser um lucro, não sei muito bem como falar, mas eu estou conseguindo aproveitar bem, aparentemente está aqui, para a ilha do bug, mas cadê a fruta, para cá, para cá, está por aqui, mas cadê ela, ué, não, não está para cá, não está para esse lado, ah, está ali, eu não sabia onde ela estava, pronto, pegamos, e fruta da chama, caraca, é uma fruta longuinha, a única coisa ruim, é que eu já estou na ilha do vulcão, sim, eu já peguei level 300, então, é, complicou um pouco essa parte, e já upando aqui na ilha do vulcão, vamos fazer o que, já vamos com a nossa fruta da chama, e voltar a upar, a única complicação aqui, como eu falei, é, vai ter alguns que eu não vou levar dano, porém, a maioria aqui, tem haki, então, não vai servir muito, vou ter que ocupar só aqui, só na bola de fogo, a chopper ainda seria um pouquinho melhor, uma coisa muito boa dessa ilha, e querendo ou não, porque eu estou em uma ilha um pouco mais avançada, e a fruta em si não tem tanta maestria assim, eu já desbloquei essa habilidade, no caso, já estava desbloqueada, desbloquei essa habilidade, e também já desbloquei o voo, então, para mim, já valeu a pena, vamos agora enfrentar o almirante, por incrível que pareça, está muito, muito, ó, peia plane, cara, eu sabia que ela estava forte, mas não forte a esse patamar, ela está, está muito fácil de upar com ela, bem mais fácil do que eu imaginei, a única coisa que acaba complicando aqui, vocês podem ver que eu já utilizei um novo código, eu acho, eu só estou com, sete códigos para se utilizar ainda, eu espero que seja o suficiente, né, eu não vejo a hora de pegar uma light, de pegar uma buda, ou outra ice, para mim, essa daí vai ser a melhor dos frutos que tem, agora, bora só, aqui finalizar, não acho que vai demorar tanto assim, vou ativar aqui, apesar que eu acho que não vai mudar em nada, um golpe eu já vou de base, mas o bom é que ela acaba errando a maioria, né, então não preciso nem me preocupar, essa destruída de chamas, isso daqui dá dano, essa daqui dá muito, muito dano, principalmente no NPC, aí que ela acaba, acaba com tudo, calma aí, ó, eu estou com pouca vida, ah, finalizamos, eu falei, essa fruta está muito forte, não tem nem graça, e a nova fruta já está aqui, vamos ver qual vai ser ela, e a fruta do corte, é, pelo menos eu já tenho ela masterizada, né, alguma coisa, a próxima fruta já está aqui, vamos fazer o que com ela, e já, yam, 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 colocar pra dentro, e é isso, agora bora começar o par, porque depois dessa ilha do vulcão, a gente vai ter que ir lá pra ilha dos homens peixes, e lá também vai ser um pouquinho complicado de ir o par, só pra vocês entenderem o quanto que demora, eu estou aqui a coisa de 2 minutos só pra derrotar esse boss, finalmente derrotei, porém, com a flame, fui muito, muito mais rápido que com essa fruta aqui, porém não falta tanto tempo assim pra eu trocar de fruta, falta exatamente 10 minutos, com um level suficiente, estou upando agora aqui na ilha dos homens peixes, e eu quero ver se minha logia vai ativar, como assim, você está com uma chopper, ela não tem logia, ai, tem que ter utilizabilidade, pensei que eu estava com a fruta, porém, quando o usuário é um espadachim, ele vai começar a não te dar hit, se você tiver level suficiente, e como eu só tenho um level a mais, talvez seja por esse motivo que eu não esteja funcionando, mesmo assim, é só pegar um pouquinho de level, que eu já consigo par tranquilamente aqui, e minha fruta vai aparecer daqui a, acho que a 2 minutos, se eu não estiver enganado, eu acho que é isso, aparentemente fica aqui na ilha de Marineford, por favor, deixa o like, que vocês não sabem o quanto isso daqui está dando trabalho, para eu gravar esse vídeo, praticamente, desde que eu acordei, eu estou gravando esse vídeo, calma aí, calma aí, para cá não, para cá, está aqui então, calma aí, é aqui, é aqui mesmo, e a fruta, nossa, vi uma spider, caraca, tive sorte, não, na verdade não, tive sorte na fruta, agora, para upar com isso daqui, complica, e está aqui, a magnífica fruta, sim, eu já estou quase level 400, cara, o problema, o problema vai ser o par com isso, tipo, a choppa, ainda, meio que tem um efeito logia, aqui vai ser uma pura ração, nossa, isso daqui vai ser chato, chato, quando eu pegar, liberar o primeiro, o segundo ataque, talvez melhore, porém, por enquanto, só com esse ataque aqui, ó, vai ser muito ruim, tirando, que ele ataca para longe, piorou, agora, vamos enfrentar o Lorde Tritão, e para vocês terem uma noção, eu acho que vai dar exatamente certo, o tanto de código, que eu estou utilizando, como assim, eu não tenho tantos códigos, assim, para utilizar, eu tenho alguns ainda, que um é de meia hora, se eu não estou enganado, é, tem de meia hora, tem de vinte, de vinte, eu estou com quatro códigos, é, colocando já o que tem de uma hora, então, é, eu estou com, deixa eu ver aqui, eu estou com duas horas, não, na verdade, dá, eu acho que ainda vai sobrar um código, se duvidar, então, para mim, eu acho que eu estou tranquilo, por enquanto, né, calma aí, que eu percebi agora, que ele acabou me levando, e eu não tirei nem metade da vida dele, então, tome, ah, eu já queria agradecer também, ao Aokidi, porque eu estou indo com a minha conta principal, até o local, o Aokidi, é, vai até esse local que eu estou, e me transporta até outro local, porque ele também está querendo ver, qual fruto eu vou acabar conseguindo, então, vamos aqui, tananá, tananá, ai, calma aí, cara, oh, uma coisa que eu reparei, esse voo aqui está rápido, viu, para o primeiro mundo, é claro, lá para o terceiro, e para os outros, e comparado a uma light, não é lá grande coisa, mesmo assim, eu gostei, calma aí, e outra coisa que eu me surpreendi, foi com o ataque da, é, da Spider, apesar que eu não gostei da primeira, da primeira habilidade, o X eu gostei muito, e o C mais ou menos, eu acabei de desbloquear, então, não tenho muito o que falar por enquanto, mas, esse daqui eu gostei bastante, e o C aparentemente também é legal, e derrotamos, ganhamos 1, 2, 3, 4 levels, 4 levels, já vou responder essa dúvida, que provavelmente muitos de vocês vão comentar, Nicolas, como é que você está upando só de fruta, e você não está upando só a vida? Não precisa, por que não precisa? Porque eu estou upando meia fruta, e a fruta normalmente tudo vai sair a longa distância, não vou precisar ficar próximo da pessoa, do NPC no caso, então não tem necessidade de upar a minha vida, e quando eu pego uma Logia, ou sei lá, uma Ice, uma Light, que no caso eu só peguei a Ice por enquanto, né, eu não preciso ficar próximo da pessoa, então, na verdade eu fico próximo, só que como é uma Logia, eu não vou levar dano, então isso aí, minha vida não influencia, se eu estivesse com um combate, aí sim eu teria que acabar upando, porém como eu não estou com um combate, e só estou com uma meia fruta, e isso vai acabar não influenciando em nada, agora vamos para a próxima fruta, que pode só ser uma Buda, e... não, tá de brincadeira, a mesma fruta cara, eu sinceramente, não é por nada não, mas eu não vou comer a fruta de novo, né, essa daqui eu aguardo, e a outra lá eu utilizo, agora estamos upando aqui, a Onza, em Skypiea, vou ficar aqui por enquanto, e sinceramente, a Spider, eu já não aguento mais upar com ela, não é, nem que ela seja tão ruim assim, mas poderia vir em fruta melhor, também já vou utilizar mais um código aqui, o bom é que como eu já estou gravando tudo aqui no Primeiro Mundo, eu vou utilizar um código atrás de outro mesmo, tô, né, aí, e assim vai, calma, o pior que vai sair muito vídeo para vocês upando, muito, muito, muito vídeo, isso daqui está dando trabalho triste, enquanto eu gravo um, eu gravo mais dois, eu gravo mais três, e assim vai, eu já não aguento mais ficar gravando, aqui ó, e o pior que é um conteúdo em cima do outro, então eu já estou me perdendo, mas calma aí, ó, aqui vai ser chato, porque para eu juntar fica complicado, porque se juntar os três, como eu não tenho muita vida, eu vou levar hit kill, agora eu estou upando em Skypiea superior, e eu prometo para vocês, cara, eu estou muito, muito, muito cansado, eu estou upando há muito tempo, eu pensei, eu sabia que ia demorar, só que eu não sabia que ia demorar tanto, e eu estou gravando, como eu falei, eu estou gravando outros vídeos, então está piorando, eu já estou ficando confuso, o som não bate mais ainda, aí eu não sei o que é que eu tenho que fazer, esse vídeo tem que sair para vocês, eu tenho que estudar para uma prova, que eu vou ter ainda, está só uma complicação só, mesmo assim, a minha próxima fruta, para eu spawnar daqui a 5 minutos, então eu espero que não demore tanto assim, quanto eu estou imaginando, o Okid falou que ele queria vir pegar minha fruta, porque eu não estava tendo tanta sorte, então eu falei que ele poderia ir aqui, deixa eu ver, não está para cá, está na outra aqui, deixa eu ver aqui, está nessa daqui, já vou até ficar fazendo barulho aqui, só para ele saber que está desse lado, pronto, agora eu vou deixar ele ali pegar, e bora ver qual vai ser a frutinha, por favor, que tenha sorte, vai ao Okid, uma flame, pelo menos é uma logia, alguma coisa né, não é de todo mal, pelo simples motivo, que eu vou acabar comendo ela aqui, e ela é uma logia, eu já tenho ela masterizada, então para mim vai ser tranquilo, eu só não lembro se eu tenho ela completamente, e ela já está completamente masterizada, então vai ser bem tranquilo, para eu ficar upando com ela, só deixa eu ver mais uma coisa, a logia está funcionando, está funcionando melhor ainda, agora vamos enfrentar quem? Ele mesmo, o grande The Boys, vamos aqui ó, rapidão, já upei tudo o que precisava, agora aqui ó, já vou fazer o combo, o combo do bravo, eu não tenho tanta vida assim né, vou ter que abusar do meu poder, da minha força, e sinceramente, eu acho que em questão de dano, a flame vai ser melhor do que a spider, pelo menos eu acho né, eu estou achando, ó já está com quase metade da vida, e eu utilizo 4 habilidades, a única coisa que, pode ter dificultado um pouco mais a spider, é porque eu não ia conseguir desbloquear, o último ataque dela, pelo fato de ser 225 de maestria, se eu não estou enganado, ai fui de base, ah tem problema não, se eu for de base, pelo menos eu consigo recuperar minha energia, e minha vida, só que na verdade minha vida não muda nada né, um ataque de qualquer NPC aqui, eu já vou de base, agora é só finalizar aqui mais rápido, ai ainda ficou com um pouquinho de vida, e esse é o último golpe, torra, e caraca não foi ainda, pronto, agora derrotamos, upamos 1, 2, 3, é só 3 de level, a próxima fruta, estou até estranhando, porque está azul, então deixa eu pegar aqui, a fruta do corte, eu pensei que seria uma fruta boa cara, nossa, eu não acredito, eu sou, eu juro, ah, fazem o que né, é o que tem, e a próxima fruta será essa, a corte, infelizmente, não tem muito o que se fazer, esses daqui são espadachim, não são, só são espadachim, o boss lá da última ilha, porém né, agora eu irei enfrentar ele, o Enel, e para vocês terem uma noção, eu já estou aqui, upando essa minha conta, faz muito, muito tempo, quando fala muito tempo, eu já estou aqui, há mais de 5, 6 horas, fácil, 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 cara, eu sempre entendi o tanto, que isso daqui está demorando, mas, vambora né, vambora, cara, eu pensei que ia ser mais difícil, para eu derrotar ele, eu acabei vacilando agora, no finalzinho, mas eu pensei que seria um pouco, mais complicado, vou finalizar ele agora, tome mais um ataque, finalizamos, eita, meu código acabou, esqueci de eu colocar o código, cara, no último segundo, não, eu derrotei praticamente, à toa cara, eu estou há tanto tempo aqui, que eu já estou me enrolando com tudo, a próxima fruta, já é para spawnar, daqui a uns 10 minutos, não, é para menos, daqui a uns 7 minutos, então, vou esperar esse tempinho, eu não vou mais upar com essa fruta aqui no Hatchope, não é que ela seja ruim, só que eu já estou cansado de upar com ela, eu já estou upando há muito, muito tempo, vou esperar a próxima fruta, aí eu começo a upar direto, e a próxima fruta, iremos ver agora, que por favor, seja algo bom, a fruta da borracha, é, não é uma logia nem nada, mas eu acho que dá para a gente tentar fazer alguma coisa com ela, ai lá, ai, já vamos comer essa aqui, a nossa goma goma, e sinceramente, eu não estou aguentando mais, tanto que demorou, ao que já entrou novo, o smartphone ficou sem bateria, ele reentrou, agora a gente vai começar a upar com essa fruta aqui, que não vai ser nada fácil, viu, e uma coisa magnífica que eu já percebi, é que eu não consigo utilizar nada com a borracha, na dica de nada, é só o clique, eu vou ter que liberar alguma coisa, meu Deus do céu, que chatice, já estava esquecendo também, já deixa eu utilizar o código aqui, por que eu não estou conseguindo colocar ele, eu já peguei o código, aqui ó, nossa, provavelmente bugou, eu não vou conseguir colar, ai, ai, vou ter que digitar, cara, mas digitar é brincadeira, calma aí, aqui, aí depois underline, isso aqui ó, se vocês quiserem, já dá uma olhadinha aí também ó, deixa eu tirar o mouse da frente né, senão vocês não vão conseguir ver, aqui ó, depois O, depois T, aí H, E, R, S, acho que é para ser isso, deixa eu ver, e foi, agora uma horinha, e esse daqui se eu não engano, é um dos últimos códigos que eu tenho, se duvidar, eu acho que eu só tenho mais um, ou é dois, também derrotei aqui o, esqueci o Enel, o Oakage acabou me ajudando, ganhei o bastão de primeira, e, é, por enquanto é só isso, é, sinceramente, ah, deixa eu ver uma coisa, liberei, ah, liberei a primeira habilidade, então foi de grande ajuda, e falta dois de maestria para eu liberar a segunda habilidade, então valeu a pena, agora já estamos aqui, nessa grandiosíssima ilha, cara, sinceramente, eu já tô, eu já tô, nossa senhora, vocês não estão entendendo, por favor, deixa o like, vocês não estão entendendo o esforço que eu tô fazendo para esse vídeo sair, tá demorando muito, muito, muito mesmo, e, eu espero que a próxima fruta, ela seja boa, uma fruta eu acabei perdendo, porque, eu precisei sair com essa minha conta, porque eu fui gravar um vídeo com o João, então, eu acabei perdendo uma fruta, só que, a outra já tá quase aparecendo, já, daqui a pouco aparece, deixa eu ver uma coisa, tá, pra derrotar esses daqui também vai ser bem chato, uma logia, ou até mesmo a chopper, pra mim já iria servir, como uma boa notícia, a primeira fruta, a próxima fruta, no caso, a primeira, vai estar bem aqui, e outra fruta da borracha, tá de brincadeira, cara, como cara, ai ai, vou deixar aqui, não vou levar lá não, tá muito longe, não sei se eu consigo colocar pra vocês na edição, porém, eu consegui a fruta da areia, eu prometo que eu realmente consegui ela, não fui girar, nem nada, não girei na minha conta, não girei em conto nenhum, eu acho que eu consegui colocar na tela, eu acho que eu consegui gravar a coisa de 3 segundos, antes da imagem sair, porém, não tenho certeza disso ainda, né, se foi, foi uma imagem bem rápida aí pra vocês, foi tipo, um clique e voltou, e vamos lá terminar de enfrentar o frango, que aqui é o mais rápido possível, já utilizei mais um, já usei mais outro, por favor, finaliza cara, eu já não aguento mais, eu já não aguento mais, eu quero terminar esse desafio cara, eu ainda ganhei um óculos maneiro, já vou colocar, porque o pai tá maneiro mesmo, ó, ó, Tomli, calma aí, Tomli, ó, o óculos e algumas outras coisas, que é tão difícil de conseguir, eu consegui até com uma certa facilidade, e uma nova fruta spawnou, e foi bem aqui, e esse daqui é vermelho, e bora ver, uma fruta da fumaça, interessante, mas como, é, vou acabar comendo ela, cara, vocês me perdoem, mas eu pensei que eu tava gravando esse tempo todo, e quando eu cliquei no botão pra parar de gravar, eu comecei a gravar, e eu só reparei agora, mas eu já comia fruta, já expliquei pra vocês, expliquei não, né, porque acabou não saindo, mas, não vai fazer tanta diferença agora, porque só falta 10 levels, pra eu finalmente pegar level máximo, level máximo não, level 700, e com grande alegria, venho dizer que finalmente, vamos pegar level 700, cara, você, vocês podem ver que até o Okid, começou a me ajudar agora, porque passou muito, muito mais do horário do que eu imaginei, como assim, eu tô, eu juro pra vocês, eu tô há mais de 7 horas, em frente do computador, eu não parei, eu não parei, nenhuma, pra não falar que eu não parei em nenhum momento, eu fui no meu banheiro, e comi um prato, foi só isso, depois disso eu não saí mais, quando eu falo que eu fiquei 7 horas, eu fiquei mais do que 7, mas eu vou colocar 7, porque o povo sempre acha que eu tô exagerando, mas foi, foi uma, cara, eu tô há muito, 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 muito tempo aqui, e finalmente pegamos level 700, usamos várias frutas, porém, teve muita fruta repetida, mesmo assim, eu gostei do desafio, não foi tão ruim, se vocês gostarem muito, muito mesmo, eu posso tentar trazer do 700 ao 1500, porém, vai dar um baita trabalho, e eu não sei se eu realmente vou conseguir trazer pra vocês, mas é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!